Meus amigos, caros colegas, não colegas, todos aqueles que estão ligados neste webinar, mais um webinar que a Ordem está a promover, esta dedicada à captura e ao sequestro do CO2, quero dar as boas-vindas a todos, desejar a todos que estejam de perfeita saúde e sobretudo que as vossas famílias também estejam bem, que isso é que é fundamental, nós estamos cá para nos proteger uns aos outros e as medidas devem ser interpretadas como medidas de auxílio mútuo e de entreajuda e neste contexto nós, para nos mantermos ativos e para mantermos nossa capacidade de também irmos adquirindo algum conhecimento e partilhando o conhecimento daqueles que entre nós sabem um pouco mais de cada assunto e com os quais temos sempre a aprender iremos a continuar a promover estes assuntos. Como vocês sabem, hoje o nosso convidado orador é o engenheiro, aqui no Arprofessor, João Pecareira Gomes, que foi coordenador da área departamental de engenharia química do ISEL, membro de conselho científico, é responsável da linha de riscos naturais e tecnológicos do Centro de Recursos Naturais e Ambiente da Universidade Nova e é membro conselheiro da ordem. O moderador vai ser, como também sabem, o presidente do PES Nacional de Engenharia Química e Biológica, o engenheiro António Gonçalves da Silva. Eu queria só fazer uma ligeira introdução porque este tema aprende-se muito com aquilo que tem sido a bandeira, em traspas, da ordem nos últimos anos porque em 2018 nós decidimos declarar o ano das alterações climáticas da ordem, dos engenheiros, do ano OE, e depois em 2019 virámos para a economia circular na primeira componente de eficiência material. Este ano estamos a dedicá-la à eficiência hídrica e para o ano vai ser dedicada à eficiência energética dentro deste ciclo da economia circular. A ordem também subscreveu a declaração da Federação Mundial de Associações Profissionais de Engenharia, WFO, sobre emergência climática e, portanto, estamos atentos a estas questões e tudo o que seja e que continua para salvaguardar o futuro, o meu não será porque já não vou ter tempo para assistir a isto, mas o futuro já é uma obrigação nossa, é uma obrigação de cada um de nós e, portanto, às vezes há pessoas que compreendem pouco esta postura que a ordem tem, mas esta é uma postura de modernidade, é uma postura virada para o futuro. As questões energéticas e as questões da redução de gases com efeito de estufa e tudo aquilo que tenha impacto nas alterações climáticas é uma obrigação cívica de cada um de nós. Eu também acho que, por vezes, o discurso é exagerado e nestes últimos tempos eu vejo com alguma graça as redes sociais a mostrarem filmes dos animais a voltarem à cidade, os animais a correrem por aqui e por ali, como se isso fosse uma realidade possível, não é nada, porque são animais que fugiram de alguns. Na Austrália é perfeitamente normal, enquanto há cobras na rua e outros animais parecidos que sempre conviveram com os seres humanos e é perfeita coabitação e, por vezes, perigosa e, portanto, não vale a pena embarcarmos, que é porque não há carros que as coisas estão a alterar. ou não há carros, obviamente, que a poluição diminuiu, a visibilidade aumentou, excepto hoje que estavam no vooel de, sei lá o que, em Lisboa, que não se via nada e, portanto, há uma série de coisas que, obviamente, podem contribuir. O que é que o Covid nos veio ensinar? Vem-nos ensinar que podemos mudar a nossa vida. Podemos mudar a nossa vida. O teletrabalho é possível. Veio demonstrar que as pessoas não têm todos os dias ir para os seus empregos. e veio demonstrar que é possível fazer teletrabalho trabalho. Aquilo que era a inevitabilidade de todos os dias, nos metemos, nos metemos, quem está sujeito a isso, em filas indetermináveis de trânsito, neste ano, vem pendular para os grandes centros urbanos, se calhar não é necessário, porque se essas pessoas só forem ao caldo de trabalho duas ou três vezes por semana, ou até uma, quiçá, ou de 15 em 15 dias, porque a presença física, por vezes, é necessária, e evitará, com certeza, número um, filas de trânsito e perdas de tempo, poluição e, sobretudo, aqueles que são obrigados a andar em transportes coletivos, andar em cima uns dos outros e estar a aumentar o risco de contágio elevadíssima que estamos sentidos. Portanto, o Covid tem aspectos positivos, infelizmente tem aspectos positivos que temos que reconhecer, porque ajudou-nos a repensar muita coisa. E, sobretudo, a repensar outras coisas que é a infernalidade das nossas vidas, aquilo a que estamos postos. Eu já tinha ouvido falar das outras crises e das outras pandemias que existiam em Portugal antes, a espanhola, a bubónica, a peste negra mais antiga, etc., e nunca tinha pensado em ser confrontado com uma coisa que vem condicionar completamente a minha vida hoje e no futuro. Porque eu não me estou a ver, nos próximos tempos, a entrar à vontade num cinema, num restaurante, num teatro, concertos, onde eu via que eu gosto muito de música, também não, e, portanto, nós vamos ter que modificar a nossa vida. Vamos ter que modificar a nossa vida e vamos estar atentos a isso. Vejo com maior preocupação, não o facto de termos passado do estado de emergência para o estado de calamidade, a preocupação que eu vejo é que as pessoas vejam nisso uma possível abertura a comportamentos menos próprios do que aqueles que estavam a tomar. e aí eu faço um apelo a que cada um de nós seja mensageiro para dizer que nada mudou. O perigo de contágio continua a ser exatamente o mesmo, as pessoas continuam a estar exatamente dispostas, como estavam até a ser assinado o decreto, e se cada um de nós não fizer o que tem a fazer, a tendência vai ser para aumentar a contaminação. Depois há outra preocupação aqui, a nossa economia deve-se em grande parte à internacionalização e, portanto, muitos de nós, engenheiros, não engenheiros, empresários, operários, trabalhadores, todos, vão ter que voltar e meio a viajar e voltar a países onde tinham seus negócios instalados e as suas fontes de rendimento e, melhor, os empregos de muitos, portugueses. Essa gente vai estar exposta a estádios de evolução do Covid, muito mais atrasados do que o nosso. O nosso está perfeitamente identificado, enquadrado. Essa gente, quando chegar a um país africano, a um país da Ásia, a um país da América do Sul, não sabe que cenário vai encontrar, porque a informação, não é a parte dos casos, não chega ou até é omitida, sejamos claros. E, portanto, essas pessoas são potenciais transportadores de uma nova cadeia de contaminação. E, portanto, é por isso é que eu digo que toda a gente deve continuar a fazer o que faz hoje, ou pelo menos o que eu faço. Fico com papéis no bolso para que há uns botões de luz e levador, saio de casa, meto no carro, continuo a vir todos os dias à ordem para a vossa informação, venho aqui, proibir as mulheres da limpeza de entrarmos aqui nos gabinetes, só entram à sexta-feira, limpo tudo, desinfeto as mãos, ando com um frestinho no bolso, e procuro, obviamente, não ter contactos de proximidade com ninguém, faço o que é possível, espero me proteger, porque eu estava a proteger, estou a proteger os poucos que ainda continuam a vir todos os dias à ordem, mas com as quais eu contacto. E, portanto, isto é o alerta para o Covid, que não seria indispensável numa questão dessas, mas, sobretudo, estamos a virar para a captura e para o sequestro do CO2. A engenharia tem um papel muito importante na mitigação das consequências das alterações climáticas, é um papel que compete basicamente à ciência e à engenharia, e, portanto, é uma questão que nós temos que ter em conta, é fazer com a emissão de CO2, mesmo para os mais fantasiosos, que há áreas em que pode ser reduzida, como é na produção de energia, etc., concentrais a carvão, concentrais a combustíveis fósseis, nós não conseguimos imaginar um mundo com aviões de papel, movidos a elásticos, não conseguimos imaginar os navios passear pelos oceanos e a transportar o petróleo de um lado para o outro, que é necessário para os aviões e para os navios e para as indústrias. Isto é um mundo que vive de hipotesias, porque nós queremos limpar a Europa, mas mandamos ali isto todo para a Ásia e pomos as indústrias, nos outros lados, a fazer fumo e a produzir CO2 para nós vivermos aqui confortávelmente limpos, aquela máxima em inglês é not in my backyard, e, portanto, nós vamos ter que durante décadas, décadas não são anos, décadas, continuar a conviver com a produção de CO2, que as indústrias não vão acabar de um momento para o outro e, sobretudo, aquelas que são mais poluentes porque vão continuar a existir nos países em que existem, também dão emprego lá, dão alguma coisa a comer e, portanto, é importante. Agora, o contributo que a engenharia tem é como é que nós vamos arranjar medidas para mitigar estas situações e permitir que, paulatinamente, possamos criar condições melhores para que o mundo evolua a pouco e pouco para uma situação económica e industrial que não seja tão poluente como hoje. A própria mobilidade também e, portanto, há outros aspectos. Mas, para falar disso, não há nada como o nosso colega João Pereira Gomes que, com certeza, irá fazer uma intervenção brilhante e irá, com certeza, explicar-nos e dizer aquilo que é feito. A partir deste momento, eu deixo a moderação a cargo do Sr. Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica e deixo, obviamente, o espaço para o nosso orador. Foi um gosto de falar com vocês. Até breve. Estamos a preparar mais webinars noutras áreas e desejo a todos que se mantenham e que se cuidem bem com as vossas feiras de vidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Quero agradecer ao nosso personário para ter estado presente nesta iniciativa do Colégio de Engenharia Química e quero agradecer a todos os colegas que decidiram estar connosco esta tarde. Este seminário é um momento interessante e refrescante do vosso dia porque depois disto, depois desta introdução do Sr. Bastonário, vamos deixar de falar do Covid, porque é aquilo que se ouve falar em todo lado, mas agora vamos falar de outro problema muito importante, que é sobre os gases com efeito de estufa. O João Gomes, o Carlos Mineiro Beira já fez a apresentação, mas tem uma característica que ele não disse e que para mim é mais importante. É que o João Gomes é meu amigo, o meu amigo próximo há muitos anos e foi por isso que eu consegui que ele se disponibilizasse a vir aqui fazer isto. Apenas uma outra referência é que, apesar de nós estarmos nesta situação estranha, de confinamento, a Ordem dos Engenheiros continua a ser, a abolir, continuamos a ter o bicho crepinteiro e este ciclo de webinars, hashtag juntos ficamos em casa, é a demonstração de que a Ordem quer mesmo mexer. E exatamente antes do início deste webinar eu mandei uma segunda proposta de um seminário para ser feito, via webinar, no mês de maio. E temos já na Calha o outro para junho. Muito bem. Eu agora queria só falar aos participantes da forma como isto se vai processar. O Engenheiro João Gomes vai fazer a sua apresentação e durante a apresentação os colegas, por ventura, terão questões a levantar. E nesse caso agradecia que escrevessem essas questões no Q&A, no Questions and Answers, que está na parte de baixo do ecrã, abrindo o Q&A e podem escrever a vossa pergunta. Eu, o que farei durante todo este seminário, é tomar nota das perguntas, eventualmente se houver perguntas que são a mesma ou muito parecidas, eu juntá-las aí, para no fim da apresentação do Engenheiro João Gomes eu lhe colocar as perguntas. Portanto, agradecia que os colegas usassem o Q&A, o Q&A, Questions and Answers, para escrever as vossas perguntas. Há também uma segunda opção que é o bate-papo, eu pedi-vos para não usarem o bate-papo para centralizarmos tudo no Q&A, está bem? E eu tomarei nota durante o seminário de todas as perguntas. E é tudo, é tudo. Agradeço ao João Gomes o seminário que vai fazer, eu conheço bem, vai ser com certeza muito interessante e sobretudo muito rigoroso do ponto de vista científico. E deixo-te a palavra, João. Força. Boa sorte. Muito obrigado. Boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa participação. Eu vou então passar para o compartilhamento de ecrã. Só um instante. Ok, já se deve estar a ver. Ok, pronto. Agora está no tamanho ideal. Portanto, vamos falar então um pouco sobre captura e sequestro de CO2 e começando por um aspecto importante que é o que é que nós temos este problema. Pronto, basicamente, lá está. Como sabem, o CO2 é um gás, é um gás que não é tóxico, o dióxido de carbono é um gás que não é tóxico, mas que se vindo a acumular na atmosfera. E basicamente ele resulta das operações de combustão. Aliás, essas operações estão, as reações que aparecem na combustão estão aí escritas, o carbono combina-se com o oxigênio para dar dióxido de carbono, aliás que é uma tendência natural dos elementos na atmosfera neste planeta, uma vez que nós temos uma atmosfera muito rica em oxigênio, portanto com cerca de 21% de oxigênio. E portanto, o carbono, que é um constituinte de todos os combustíveis fósseis, por combustão completa, origina CO2. Outra reação que ocorre na combustão é, naturalmente, o hidrogênio a reagir também com o oxigênio, e formalmente é uma reação muito semelhante, é uma oxidação, e portanto que vai dar origem à formação de vapor d'água. Portanto, basicamente, quando nós temos uma combustão, são estes dois gases, além de outros, que já falaremos um bocadinho mais à frente, que são gerados. E lá está, desde que nós, cerca do 1700, 1800, começámos a dominar, de facto, a industrialização, desde a chamada era industrial, que praticamente todos os nossos sistemas de geração de energia se baseiam nisto, baseiam-se na combustão. Atualmente temos sete ações, naturalmente, temos as energias renováveis, temos a energia nuclear, que é uma geração através de vapor, mas que não gera CO2, porque não há uma reação de combustão, há uma reação nuclear, mas portanto, na maioria dos casos, nós construímos um mundo industrializado, um mundo tecnologicamente avançado, com base na combustão. Todos os nossos sistemas precisam de energia, e quer sejam sistemas de transporte, sistemas de geração de eletricidade, que é a energia que nós dominamos mais facilmente e mais fácil de utilizar, e grande parte das atividades industriais geram dióxido de carbono. E portanto, essa moléculazinha simpática, que é uma molécula de carbono com dois átomos de oxigênio, tem-se vindo a acumular na atmosfera. E portanto, quer sejam atividades industriais, quer sejam atividades de transporte, portanto, nós, para a geração de eletricidade temos fornalhas, temos caldeiras, na indústria temos caldeiras, temos fornos, e para os sistemas de transporte temos também, temos motores de combustão interna, portanto, basicamente temos este processo ao qual estamos amarrados, por assim dizer. Portanto, na realidade o nosso desenvolvimento, a utilização de energia, está muito amarrada à combustão. Bom, e de facto, tem aí no fundo desse slide a composição típica de um influente gasoso de uma central a carvão, que é o mais complicado, e basicamente em base seca as porcentagens volumétricas são, grosso modo, 82% de azoto, 15% de CO2, 3% de oxigênio, portanto, uma porcentagem muito apreciável de CO2, e depois, naturalmente, outros gases em concentrações menores, aqui as unidades mudam para miligramas por metro cúbico, que é o SO2, os óxidos de azoto e as partículas vegetais em suspensão. Bom, portanto, na realidade, nós, à medida que fomos industrializando o planeta e as atividades humanas, fomos aumentando muito as nossas emissões de CO2, e nessa tabela que aparece neste slide, apresenta-nos uma comparação entre 1900 e 2001, o que é que, de vários índices, e inclusivamente também a taxa de crescimento. Pronto, reparem, o consumo total de energia passou de 991 milhões para 10.048, portanto, teve um crescimento, isto tem apenas 100 anos, teve um crescimento de 940%. A população aumentou 249%, e também a esperança de vida, felizmente, aumentou, mas, enfim, isso tem consequências. Nós, estando mais tempo neste planeta, estamos mais tempo a consumir energia. Portanto, consequentemente, o nosso consumo de energia per capita cresceu exponencialmente e, naturalmente, as emissões totais de CO2 passaram de 534 megatoneladas para 6.607 megatoneladas, portanto, um crescimento de 1.137%. A consequência disto é que, na realidade, a concentração de CO2 na atmosfera, já agora só referir, enfim, provavelmente este é o conhecimento geral, que antes de haver atividades humanas, nós já tínhamos CO2 na atmosfera, porque sempre tivemos fenómenos de combustão no planeta, mas, enquanto a concentração tipicamente dava pelos 295 ppm, nós chegámos no ano 2000 a mais de 370 ppm, portanto, aumentámos muito a nossa concentração. No gráfico que está embaixo, são valores reais, medidos em amostras aprisionadas em gelos, mas dá-se a evolução histórica da concentração de CO2 na atmosfera. E, portanto, lá está, mesmo na Idade Média nós tínhamos concentrações abaixo dos 290 ppm, depois isto foi, manteve-se mais ou menos estável, porque, enfim, lá está, estávamos numa área pré-industrial, não havia utilização intensiva de energia. Depois tivemos um abaixamento aqui à roda de 1500-1600, é a peste negra, e depois a concentração começa a crescer e vai crescendo exponencialmente. Aqui temos nitidamente um andamento exponencial nos últimos anos e, em particular, a partir do ano 2000. Bom, isto efetivamente é uma tendência, é uma realidade. Lá está, há um aspecto que eu me vou referir daqui um pouquinho mais à frente, é nós, naturalmente, não tendo tantas pessoas, não tendo tantas atividades de combustível e tanto consumos energéticos, baixa o consumo, foi o que aconteceu. No caso da peste negra, agora estamos num período em que há menos sistemas de transporte a serem utilizados, há menos pessoas fora de casa, portanto, momentaneamente as nossas concentrações de CO2 na atmosfera estão a baixar. Mas, enfim, é um pequeno acidente nesta tendência crescente. Já agora dizer-vos também que, atualmente, as concentrações de CO2 são medidas oficialmente no Observatório de Mauna Loa, no Havaí, na Big Island, que aparece-vos no slide da esquerda, que eu tive a oportunidade de visitar em 1998, quando lá estive a estagiar. Bom, já agora também, porquê a medir no Havaí? Porque, efetivamente, é um conjunto de ilhas que ficam mais ou menos a seis horas do Japão e a seis horas dos Estados Unidos, portanto, não há nada ao pé, não há muitas atividades industriais, além de ser bonito, porque isso é um aspecto particular. E o Observatório de Mauna Loa situa-se a 4.169 metros acima do nível médio das águas e, portanto, como se vê numa das fotografias, as montanhas do Havaí, que são montanhas volcânicas, estão acima da camada típica de nuvens da atmosfera e, portanto, têm acesso às camadas mais altas da atmosfera e medimos essa concentração. Portanto, desde 1959, que foi a altura em que o Havaí passou a ser estado dos Estados Unidos, que as concentrações são medidas regularmente e o que vocês veem nesse gráfico é a chamada curva de Killing, que é uma curva que dá as concentrações. Portanto, a curva é uma curva média e mostra, efetivamente, que estamos num andamento exponencial acentuado. Há pequenas flutuações entre o ano, portanto, entre a estação quente e a estação fria, de facto há pequenas flutuações, mas a tendência, nitidamente, é uma tendência de acelerado crescimento. Bom, eu disse-vos há bocado que o CO2 não era particularmente tóxico, e não é. Portanto, ele muitas vezes não é sequer considerado um poluente, mas é um gás de estufa. É um chamado GE, um gás com efeito de estufa. E, embora isto seja conhecido, vale a pena passar em revista o que é que se passa. Portanto, à volta da atmosfera do planeta, em particular na alta atmosfera, existe um conjunto de gases que, de certo modo, servem como filtro de radiação que vem do Sol, em particular a radiação ultravioleta, que é muito nociva, e, portanto, basicamente deixam entrar na baixa atmosfera, a atmosfera junto à superfície, a radiação infravermelha, que essa sim é muito benéfica para nós todos. Mas, no entanto, há alguns gases que estão aí representados na figura, o ozono, o vapor d'água, os clorofluorocarbonetos, o metano, os óxidos de azoto e o CO2, que são gases que funcionam como gases com efeito de estufa, que é, permitem a entrada da radiação infravermelha, mas depois não a deixam dissipar livremente. Portanto, basicamente, fazem, de facto, uma estufa, portanto, fazem a radiação andar a refletir entre a superfície e esses gases, até finalmente se dissipar. E, portanto, a consequência disto é que, não havendo uma dissipação muito rápida dessa radiação, portanto, a tendência é para a baixa atmosfera e a superfície do planeta aquecerem. E, naturalmente, quanto maior for a concentração destes gases, maior será esse efeito, naturalmente. Convencionou-se, nós chamamos a isto potencial de aquecimento e convencionou-se, como os gases têm características diferentes, mas o efeito é o mesmo, convencionou-se considerar a ação do CO2 como um CO2 equivalente. E os outros gases, por exemplo, o metano faz a mesma ação, mas 21 vezes mais, portanto, tem um potencial 21 em relação ao CO2. Por exemplo, o SF6, que é o hexafloreto-pinchofre, tem um potencial muito mais elevado, 23.900, portanto, o efeito é muito mais pronunciado. De qualquer modo, porque é que nós nos preocupamos com o CO2? Porque, apesar de todos estes gases, o CO2 é aquele que tem menor efeito de estufa, é aquele que se apresenta na concentração mais elevada. E, portanto, considera-se que atualmente o CO2 é representativo de 60% do efeito de estufa e daí nós nos preocuparmos fundamentalmente com o CO2 e não tanto com os outros gases. Portanto, a situação que nós temos atualmente, de facto, temos o aquecimento global do planeta devido ao aumento das emissões de gases com efeito de estufa, que já vimos que são derivadas dos consumos energéticos e a tendência é o planeta, com ligeiras flutuações, como o período que estamos a viver agora, o planeta continuar provavelmente a aquecer à medida que a concentração destes gases vai subindo. Portanto, há vários cenários, há muitos cenários, já agora nenhum cenário prevê-lo isto em 2020, mas, enfim, coisas que acontecem e, infelizmente, vai ser apenas um, provavelmente vai ser apenas um pequeno beliscão na tendência, na curva. Bom, portanto, o que é que se detecta desta situação? O que é que nós podemos fazer? Enfim, podemos capturar e sequestrar o CO2 cada vez mais e de uma maneira mais eficiente. Portanto, se a concentração está a aumentar e isso tem efeitos nocivos, portanto, podemos apostar em fazer a captura e sequestro. Portanto, a captura é a recolha e o sequestro é aprisionarmos o CO2 num meio que seja eficiente. Já agora, queria-vos apresentar, portanto, para traduzir isto que eu tenho estado a dizer, queria-vos apresentar aqui uma relação que é a igualdade de caia, foi desenvolvida pelo professor japonês Caia em 1993. Pronto, é uma, na realidade, não é uma equação, é uma igualdade. Se nós cortarmos os termos matemáticos que eles estão, isto dá F igual a F, em que F é as emissões globais de CO2 a partir de fontes antropogénicas, portanto, fontes de origem humana, simplesmente estado composto nos fatores. E, basicamente, é aquilo que nós temos vindo a dizer, que é, as emissões resultam do aumento da população, aliás, o aumento de emissões resulta do aumento da população mundial, do aumento do produto interno bruto mundial e do consumo global mundial de energia. Portanto, a única hipótese de nós conseguirmos baixar estas emissões é, em geral, coisas que nós não queremos. Não queremos baixar o nível de população, embora fosse desejável, isso implicaria que pessoas tivessem que morrer. Não queremos baixar o produto interno bruto mundial, nem doméstico, nem de vários países. E, na maior parte dos casos, também não estamos dispostos a consumir menos energia. Nós precisamos de energia para as nossas atividades. E, portanto, lá está, estamos um bocado neste paradigma que é, ok? Consumimos energia, aliás, consumir energia é um indicador de desenvolvimento das sociedades, elas precisam de energia para se desenvolver, mas, se for de forma de combustão, nós temos a aumentar as nossas emissões de CO2. Claro, quando algum destes fatores baixa, é o caso agora desta situação, as emissões tendem a baixar. Pronto, por exemplo, aí nesse slide no lado, no topo do lado direito, mostra-se a situação da concentração de gás com efeito estufa numa parte da Europa, em particular a Itália, focado na Itália, entre janeiro e março. E, naturalmente, pronto, quanto maior for a concentração, mais escuras, mais avermelhadas são as manchas e, portanto, vê-se que com o confinamento que Itália foi obrigado, as concentrações vão baixando. Mas, efetivamente, lá está, eu já vi algumas notícias da comunicação social demasiado otimistas que dizem que nós, neste período, já conseguimos recuar cerca de 60 anos a concentração de CO2. Infelizmente, não é verdade. Nós baixámos ligeiramente, mas é uma força de circunstâncias. Portanto, a partir da altura em que isto, que a economia reabra e que nós voltemos a utilizar os nossos sistemas de transporte, provavelmente volta tudo ao mesmo, a menos que, como disse o senhor bastonário, repensemos um bocado os nossos consumos e a quantidade de gases que emitimos para a atmosfera. Já agora, também, isto é importante, antes de entrarmos nas técnicas de engenharia química e de engenharia biológica que são adequadas à captura e sequestro de CO2, só passar em revista também os processos que o próprio planeta tem para fazer a captura de CO2. Na realidade, o planeta está, digamos, equipado com mecanismos para a absorção de CO2. O primeiro que está aqui elencado é a florestação, portanto, é um processo reservado às plantas verdes, às plantas com clorofila. O pigmento de clorofila é fundamental para esta reação, é uma reação biológica que está inscrita. Portanto, o CO2 com vapor de água, na presença de luz e de calor, transforma-se num açúcar, que é esse composto, C6H12O6, e liberta oxigênio. Portanto, é um processo ótimo que nós pegamos no CO2, absorvemos-no, transformamos-no num açúcar, que é uma substância que podemos utilizar para vários fins, até fins alimentares, e devolvemos à atmosfera o oxigênio. Portanto, é um processo excelente, só que tem limitações. Portanto, este processo, na realidade, absorve cerca de 1,6 gigatoneladas de carbono e tem um potencial de 5 a 10 gigatoneladas de carbono por ano. Isto se nós não tivermos destruição das plantas verdes, se não tivermos destruição do coberto vegetal, ok? Outro processo é a fertilização oceânica, é, na realidade, a absorção do CO2 pelas águas que compõem os oceanos, que, na realidade, captam 1,7 gigatoneladas de carbono por ano da atmosfera e os próprios oceanos contêm uma grande quantidade de CO2, cerca de 38 mil gigatoneladas de carbono. Isto é um processo que se dá, portanto, aliás, até absorve mais CO2 por ano do que as plantas, simplesmente é um processo que nós não podemos abusar dele. Poderíamos incentivar este processo, mas isto também tinha consequências para a regulação dos ecossistemas do planeta, porque, basicamente, portanto, isto acontece porque o CO2 é solúvel, é um gás que é solúvel em água, mas, quando se solubiliza em água, gera um ácido, que é o ácido carbónico. Felizmente é um ácido fraco, mas, lá está, se se aumentasse muito a captação de CO2 para as águas, portanto, o pH das águas começava a diminuir e, portanto, as águas a ficaram muito mais ácidas, o que pode ser complicado para a manutenção de determinados ecossistemas. O terceiro processo natural é a fixação em rochas, portanto, a maior parte das rochas que existem neste planeta são silicatos, silicatos de magnésio e de cálcio, que absorvem o CO2 e transformam-se em carbonatos, carbonatos de magnésio e cálcio e sílica, por outro lado. Portanto, é um processo que se dá naturalmente, simplesmente tem a desvantagem de levar centenas ou milhares de anos, portanto, é um processo muito lento. Pronto, e lá está, o planeta funcionava com estes processos, simplesmente chegou uma certa altura em que nós emitimos uma quantidade de CO2 muitíssimo grande e, portanto, estes processos, que são os processos naturais, não são suficientes para captar todo o CO2 que as atividades antropogénicas geram e, portanto, daí termos eventualmente a necessidade de desenvolver outras técnicas para a captura de CO2. Bom, portanto, na realidade, nós temos uma situação atual que é o aquecimento global do planeta devido ao aumento das emissões de gás com efeito de estufa. O IPCC, que é um dos organismos das Nações Unidas dedicado ao clima, declarou que o aumento, já há bastantes anos, declarou que o aumento da temperatura do planeta é inequívoco, embora haja quem conteste, naturalmente, e, portanto, basicamente, e pensando mais uma vez naquela igualdade de caia, nós temos algumas soluções. Uma possibilidade é reduzir a intensidade energética, portanto, é, efetivamente, a energia que utilizamos, utilizá-la melhor, portanto, ter menos perdas, ter menos ineficiências. Outra hipótese é a redução da intensidade do uso de combustíveis fósseis. Portanto, basicamente, é consumir energia, mas fazê-lo não tanto com recurso a combustíveis fósseis, que se baseiam na combustão, mas com base noutro tipo de combustíveis que, lá está, energias renováveis, eventualmente energia nuclear, portanto, não gerem tantas emissões de CO2. E, naturalmente, a terceira via, que é aquela que iremos falar aqui, é a captura e sequestro de CO2. Ok? Bom, isto, como qualquer problema de engenharia, nós não podemos resolver todos os malos do mundo ao mesmo tempo. E, portanto, se queremos priorizar as nossas soluções, uma hipótese é fazê-lo, por exemplo, nas centrais térmicas. E, em particular, nas centrais termoelétricas a carvão. E porquê? Porque as centrais termoelétricas são, na realidade, responsáveis por 33 a 40% das emissões de CO2. Portanto, se atacarmos as centrais térmicas, já não ficamos mal. Naturalmente, há outras fontes, na indústria, em particular, as refinarias de petróleo são responsáveis por grandes emissões de CO2 e daí já estarem a investir também na adoção deste tipo de tecnologias. Outra indústria particularmente responsável por grandes emissões de CO2 é a indústria de cimento, porque no processo de cimento dá-se uma combustão, de fábrica de cimento, dá-se uma combustão no forno de clínica, mas essa combustão é acompanhada com a decomposição dos carbonatos. E, portanto, a decomposição dos carbonatos gera CO2 e, portanto, ainda aparecem quantitativos muito maiores de CO2 do que se fosse uma combustão normal. Muito rapidamente, as consequências que temos e temos vindo a verificar é o aquecimento global. Portanto, basicamente, o aumento da temperatura que se tem verificado ao longo dos anos, isto tem flutuações e nós às vezes achamos estranho que efetivamente dizemos há aquecimento global, mas o nosso inverno é mais rigoroso. Claro, porque o planeta é um sistema fechado e os dois hemisférios têm que se compensar. Quando um está mais frio e o outro está mais quente e, portanto, há compensação termodinâmica desta maneira. Um efeito imediato e bastante perigoso é o aumento do nível das águas. Nós, efetivamente, temos as calotes polares que tipicamente estão geladas, mas, naturalmente, a temperatura subindo, essas calotes vão gelando um bocado. E isto é aquilo que acontece que de vez em quando aparecem icebergs enormes a pairar nos oceanos, portanto, e naturalmente o nível das águas vai subindo, a subida é lenta. Nós, atualmente, estamos com cerca de 20 centímetros de subida, mas isto para determinados países, em particular na Micronésia, que são basicamente atuais, está a ser preocupante. Há várias nações que se arriscam perfeitamente a desaparecer. Bom, e naturalmente, lá está como a Terra toda é um ecossistema e nós vivemos à base de ecossistemas, muitas das espécies que nós temos também sofrem e sofrem efeitos. Subindo a temperatura ou abaixando a temperatura, portanto, o coberto vegetal e, naturalmente, os animais que andam à volta também destes cobertos vegetais alteram-se completamente. E, naturalmente, aliás, o Sr. Bastonário estava a falar, e muito bem, relativamente a certas espécies que aparecem. Na maior parte dos casos, efetivamente, são espécies que fugiram de algum jardim zoológico ou de alguma quinta e fizeram sua aparição nas cidades. Mas, noutros sítios, por exemplo, Sibéria, Norte do Canadá, Norte dos Estados Unidos, os ursos que hibernavam não têm, atualmente, grande razão para hibernar, porque a temperatura está mais quente. E, portanto, deixem das florestas e chegam ao contato com humanos, com consequências potencialmente desastrosas, porque os ursos são os animais poçantes e vorazes e andam à procura de alimento. Portanto, isto pode ser bastante complicado. Bom, fiquemos só com a noção que o problema é extraordinariamente complexo, o que é que pode acontecer ao nosso planeta, mas, basicamente, isto porque há muitos fatores em jogo, como qualquer problema ambiental, basicamente nós temos aqui um potencial, um barril de pólvora, com muita coisa que pode acontecer e alterar completamente e, no limite, esperemos que não, mas no limite, fazer pregar a vida neste planeta. E uma coisa que não se pode excluir é o aparecimento de algumas pragas. Eu não digo, efetivamente, que o Covid tenha a ver com isso, mas, por exemplo, o aparecimento de malária na Europa, que já existe malária novamente nos países europeus, tem a ver com o aquecimento de determinados países, porque, efetivamente, os micro-organismos que geralmente estão confinados a latitudes tropicais e equatoriais têm possibilidade de vir para zonas que nós considerávamos mais temperadas e onde esses micro-organismos não se desenvolveram. Portanto, há alguns problemas que vão aparecer cada vez mais e nós temos que estar preparados para lutar com eles. Bom, focamos-nos agora nos processos de captura de CO2 e, em particular, nas centrais térmicas, que já vimos que é, de facto, a maior geração. Nós, basicamente, temos três grandes famílias de possibilidade de atuação, que é a pós-combustão, a pré-combustão e a oxi-combustão. Isto, na realidade, lá está, nós chegámos à conclusão que a combustão era, de facto, uma atividade que gera quantidades grandes de CO2 e, portanto, nós podemos alterar, fazer alguma re-engenharia aos nossos processos de combustão e tentar fazer a captura de CO2. Pronto, o sistema de pós-combustão é aquele que é mais óbvio. Nós temos aí, representado em diagrama de blocos, uma caldeira, portanto, entra combustível e entra ar, que é o sistema tradicional, e serve para gerar vapor numa turbina. A turbina andando da roda gera energia elétrica. Pronto, isto, tipicamente, gera um gás que pode ir, em termos de CO2, pode ir até 15% nas centrais térmicas a carvão, as centrais térmicas a fuga ou a gás menos, menos, será os 3%, são gás tipicamente quentes e que, além do CO2, o outro grande constituinte é azoto. Portanto, uma hipótese que é, digamos, a adoção de uma tecnologia de fim de linha é nós pormos esse bloco que é a captura de CO2 no fim, portanto, nas centrais tradicionais, inserimos uma unidade, depois já iremos falar qual é, para um lado separamos o azoto, por outro lado, separamos o CO2 e depois damos-lhe algum destino final. Esta é a possibilidade mais normal de atuar, portanto, não implica grande reengenharia do processo, é nós colocarmos uma unidade de captura de CO2 a seguir à fase final das nossas centrais atuais. Outra hipótese, já um bocadinho diferente, é a pré-combustão. Portanto, a pré-combustão consiste em nós não alimentarmos, como fazemos atualmente, totalmente ar aos nossos sistemas de combustão. Para evitar tamanhos muito grandes de equipamento, nós removemos o azoto, que são cerca de 71% do caudal, alimentamos ao sistema oxigênio e combustível. E uma técnica consiste em alimentarmos isto não a uma caldeira, mas a um gasificador, em que converte todo o nosso combustível à fase gasosa, que é a fase em que se dão as reações, e na realidade isto é mais fácil depois de fazer a captura de CO2. Obtém-se um gás que será um gás de síntese, com cerca de 40% de CO2, e extrair CO2 de um gás que tenha 40%, por muitas técnicas é mais fácil do que um gás que tenha apenas 15% de CO2. Depois, esse gás de síntese pode ser queimado numa turbina a gás, aí já não tendo CO2, gera fundamentalmente vapor de água e serve para gerar energia da forma tradicional. Portanto, é uma possibilidade, simplesmente obriga a uma reengenharia dos nossos processos, porque as centrais termoelétricas, na maior parte dos casos, não estão aptas a funcionar desta maneira. Outra técnica também um bocado parecida é a oxicombustão, que também passa pela separação do ar em azote e oxigênio, mas aqui não se faz a gasificação, isto é introduzido na caldeira, depois é gerado vapor para obter energia elétrica e a captura de CO2 faz-se no fim. E tem um aspecto muito particular, que é a possibilidade de fazer reciclagem do fluente gasoso, para nós irmos afinando e capturando sempre mais CO2 no fim da unidade. Mais uma vez, esta concepção processual não existe atualmente, nas centrais termoelétricas, e das duas uma, lá está, é mais caro implementar, porque obriga uma reengenharia quais o total dos processos. Em termos de implementação, a mais barata é os sistemas pós-combustão. Simplesmente, quando, se estas duas vias processuais estiverem suficientemente desenvolvidas, o que atualmente ainda tem alguns problemas também de desenvolvimento que é preciso resolver, quando pensamos em centrais novas e novos sistemas de geração que poderemos facilmente encarar e adotar estes sistemas. Bom, e agora vamos falar então do bloco, o tal bloco que é a captura de CO2. Ah, desculpem, antes disso, nos quadros seguintes estão elencados as principais vantagens e desvantagens de cada uma das vias processuais. registro que em qualquer delas há sempre necessidade de fazer scale-up. Algumas já estão atualmente a começar a ser implementadas a escala piloto, mas não permitem ainda que sejam feitas a toda a quantidade de gases e a todo o CO2 que seja gerado. Enfim, eu passaria isto aqui um bocadinho a correr e agora sim iríamos de facto ver quais é que são as opções tecnológicas para separação e captura de CO2. Nós efetivamente já temos vários processos, alguns mais desenvolvidos do que outros, alguns mais testados do que outros, para fazer a captura de CO2. Temos a absorção, a absorção que pode ser química ou pura e simplesmente física, temos a absorção, temos tecnologias de membranas, líquidos iónicos e processos biológicos. Portanto, vamos passar agora em revista estes vários processos e ver efetivamente em que fase é que estão os desenvolvimentos. Mas de uma forma geral, este gráfico dá-vos uma ideia do estado de avanço das tecnologias. Portanto, as várias tecnologias naturalmente precisam de tempo para serem testadas, implementadas e feito o devido scale-up e, portanto, nesse gráfico está assinalado quais é que são as tecnologias que já estão disponíveis e quais aquelas é que ainda não se atinge bem o estado de desenvolvimento para a sua comercialização. Naturalmente, como iremos ver, a utilização de aminas é algo já razoavelmente testado e outras tecnologias como líquidos iónicos, membranas enzimáticas, são processos ainda, não propriamente de miragem, mas processos um bocado mais longínquos para nós os conseguirmos ter implementados concretamente na indústria. Começamos pela absorção química. A absorção química é efetivamente o sistema mais testado e, curiosamente, é um sistema que não foi desenvolvido inicialmente para a captura de CO2. Há muitos anos que se conhece a absorção química, há cerca de 100 anos que isto é utilizado a nível industrial e, basicamente, a captura de... utilizava-se esta tecnologia para fazer captura de alguns gases, gases de enxofre, gases ácidos, os chamados sour gas, que consistiam à contaminação de gás natural. E, portanto, para isso não causar problemas depois, tanto no transporte, na distribuição e na utilização, geralmente faz-se a captura à cabeça com aminas. E verificou-se, lá está, como digo, é uma tecnologia já antiga, mas verificou-se que essa tecnologia, além de captar os gases de enxofre e parte também dos gases de azote, é eficiente também para capturar o CO2. Pronto, e, portanto, é possível desenvolver tecnologias adequadas à captura de CO2 por absorção química. Portanto, basicamente, o que nós temos é este diagrama processual. Os nossos influentes gasosos, que sairão de uma chaminhar de uma caldeira, por exemplo, devem ser pré-tratados. Portanto, a ideia aí é baixarmos a temperatura, arrefecermos um bocado os gases e remover os compostos ácidos que podem causar problemas, nomeadamente envenenamento de catalisadores e de sistemas de captura, como sejam os óxidos de enxofre, e depois fazemos passar isto por uma coluna, uma coluna de absorção. Portanto, é uma coluna em que, basicamente, o óxido efluente gasoso carregadinho de CO2 vai entrar em contato com uma solução líquida. Geralmente é água com amina, portanto, um composto de azote e, basicamente, o que nós vamos obter é, por um lado, o CO2 fica retido nessa fase líquida e os outros gases permanentes, é o caso do dióxido, desculpem, do azote, fica residente na corrente gasosa. Eventualmente, nós podemos considerar logo de seguida a desabsorção, é uma coluna que faz a operação inversa, isto para regenerar o nosso solvente, o nosso líquido, que é a amina. Enfim, isto utiliza água, portanto, é uma solução aquosa, mas as aminas são particularmente caras e, portanto, o processo é caro, mas, mesmo assim, é mais rentável ou, portanto, menos dispendioso, na realidade, se nós fizermos a regeneração e, portanto, podemos ter uma coluna a seguir à coluna de absorção, uma coluna de desabsorção, fazemos a operação inversa, regeneramos a amina de forma a estar a ser utilizada, praticamente em circuito fechado, só temos que fazer uma compensação ligeira para compensar as perdas. Pronto, e depois disto, o CO2 será capturado e dá-se um destino final e faz-se um tratamento da corrente de CO2, que pode, inclusivamente, passar por o liquefazer para o utilizar noutra localização, já iremos ver isto um bocadinho mais para a frente. Pronto, esta tecnologia está minimamente testada, está operacional em alguns casos e o custo de remoção, pronto, a amina que mais se utiliza para fazer a remoção é a MEA, a monoetanolamina, e o custo desta operação estima-se que varia entre 30 a 50 euros por tonelada de CO2, o que é um valor apreciado. Naturalmente, há aqui um problema complicado, é que nós temos que fazer, de acordo com este diagrama, temos que fazer a operação direta e a operação inversa. A operação inversa é a absorção, e nós temos vários tipos de aminas que poderiam ser utilizadas para este fim. Tipicamente, as aminas que funcionam bem para fazer a absorção, funcionam mal para fazer a desabsorção. E, portanto, nós, geralmente, temos que arranjar uma amina que seja o melhor destes dois mundos, portanto, que não seja muito exigente em termos de energia, que é necessária na desabsorção, mas que tenha uma capacidade de captura importante na primeira fase. Pronto, isto é um diagrama processual mais detalhado, portanto, é uma absorção química com aminas, portanto, existem duas reações que estão escritas na primeira coluna, é a coluna de absorção, portanto, entra o efluente gasoso, faz-se passar a solução aquosa aminada e removemos o CO2 na corrente de amina e transferimos depois para uma segunda coluna da desabsorção, que necessita de energia, daí está essa quantidade de calor Q, que é basicamente como se fosse uma coluna de destilação, e, portanto, aí passamos a corrente de CO2 para a fase gasosa novamente e libertamos a amina do CO2 de modo a podermos alimentar a primeira coluna. A vantagem deste processo é que permite alguma integração energética, que é as correntes que saem quentes da primeira coluna, podem servir para aquecer o efluente gasoso que sai da segunda coluna e tem que ser aquecido, portanto, nós podemos jogar com estas correntes e melhorar aqui o consumo de energia, que é um dos fatores mais críticos neste processo. Naturalmente, podem-se utilizar, além do EMA da monotanolamina, outras aminas, a dietanolamina, monodietanolamina, várias aminas podem ser testadas e utilizadas. E, atualmente, precisamente a investigação está em encontrar as aminas que sejam mais adequadas. Já existem processos industriais relativamente recentes, existe o processo CanSolve, que utiliza uma amina terciária para fazer tanto a captura como a desabsorção, é um processo canadiano, existe um processo americano que é a Conamine, da Fluor Corporation, e existe um processo da Mitsubishi Heavy Industries, do Japão, que é o processo Kansai, que utiliza aminas que parece que, enfim, eles não divulgam muito bem qual é que são o tipo de aminas, digamos, é o segredo do negócio deles, mas, efetivamente, são aminas que, lá está, compensam os dois efeitos, o efeito da absorção e o efeito da desabsorção. A nível europeu, desenvolveu-se um grande projeto de investigação, subsidiado pela União Europeia, o projeto de castor, com a participação de indústria pesada nacional, desculpa, europeia, o Instituto França de Petróleo, o Gás de França, Sintef, o laboratório de investigação da Noruega, a Statoil, também da Noruega, e até a ANIO holandesa. Portanto, são processos que já estão minimamente testados, já existem, simplesmente, lá está, existem mais ao nível de instalações piloto do que instalações industriais. E tem uma desvantagem, é que, lá está, são processos caros e depois resultam em unidades grandes. As unidades para tratar o quantitativo de gases que seriam necessários são unidades como a que se representa na figura da direita, portanto, são unidades que exigem colunas de destilação, podem ter cerca de 30, 40, 60 metros de altura e, portanto, precisam de espaços e de fundações para aguentar com as próprias unidades, além de elas serem bastante consumidoras de energia. Atualmente, como vos digo, há várias iniciativas e vários testes a serem feitos de investigação. Esta é uma instalação piloto relativamente simples, que eu montei com os alunos e temos a funcionar no Instituto Superior Técnico, no nosso centro de investigação. Basicamente, é a reprodução à escala laboratorial, enfim, é um piloto que já excede um bocadinho à escala laboratorial e, portanto, basicamente é a reprodução do processo em que se podem testar várias aminas ou misturas de aminas. Geralmente, é o mais interessante, é arranjar misturas híbridas de aminas e ir testando a eficiência. Naturalmente, não dispomos o gás que alimentamos, é CO2 puro, de uma garrafa, não dispomos de gás engarrafado de uma chaminé, mas podem-se fazer misturas com várias composições, misturando o ar com o CO2. Este é um aspecto, é uma fotografia da instalação, não há uma instalação muito grande, aliás a peça maior de equipamento é o 3, que é a garrafa de CO2, portanto, as colunas, a 7 e a 8 são, a 7 é a coluna de absorção, o 8 é a coluna de desabsorção e, portanto, basicamente, enfim, são tubos e são ligações em que se testam estas soluções de aminas. Pronto, isto é o tipo de resultados que se pode obter, lá está, tipicamente, nós fazemos sempre o benchmarking, a comparação com a monoetanolamina e vamos testando novas aminas, pronto, inclusivamente, aqui já temos feito alguns testes com novas misturas de aminas e ver, efetivamente, o que é que se consegue e otimizar o processo para depois fazer o scale-up a nível industrial. Já agora dizer, esta instalação serviu de base a uma instalação piloto, muito maior, naturalmente, que está instalada na refineria de Sines, é que tivemos uma aluna, no nosso grupo de investigação, tivemos uma aluna doutoramento a trabalhar e esse trabalho permitiu a otimização da unidade piloto que está instalada na GALP, na refineria de Sines. Outra técnica que existe, e o filme já arrancou, mas não tem problema, outra técnica que existe é a absorção. O nome é parecido com a absorção, mas é uma técnica completamente diferente. Basicamente, a absorção é a captura do gás, neste caso o CO2, por meio de um líquido, a absorção é a captura do CO2 através de uma matriz sólida. O que se via no filme, efetivamente, era uma estrutura, uma estrutura porosa, pretende ser o absorvente sólido, o que estava representado era o zeólito, portanto são estruturas sintéticas, enfim, também há minerais naturais que se podem fazer e tem uma vantagem que é nós podemos sintetizar os zeólitos com o tamanho de porros que queremos. E, portanto, podemos facilmente arranjar um tamanho de porros em que cabam as moléculas de zéodos e não caibam outros. E, portanto, lá está, será uma estrutura minimamente eficiente para a captura de CO2 e libertar os outros gases. Enfim, isto há vários grupos de investigação que têm estado a fazer testes. Mais uma vez, o benchmarking, a comparação faz-se com as soluções aquosas da amina ou de, desculpem, da amónia ou de monoetanolamina, que a capacidade de absorção está estabelecida como 1.200 mg de CO2 por grama. E, atualmente, aí nesse quadro, eu represento alguns absorventes sólidos que têm sido a ser investigados e ser noticiados e, portanto, têm algumas capturas, alguns incrementos na captura tradicional de CO2, mas, de momento, ainda são com capturas relativamente modestas. Recentemente apareceram alguns absorventes sólidos, nomeadamente e ainda por cima são bonitos, têm umas estruturas simpáticas e bonitas, parecem joias, embora isto seja uma representação, uma representação das estruturas. Portanto, um absorvente com algum sucesso são os MOF, Metal Organic Frameworks, e os ZIFs, que são Zinc e Media Azulade Frameworks. Portanto, são estruturas meio metálicas, meio orgânicas, de grande dimensão, funcionam como polímeros e têm sido reportada a grande capacidade da absorção a nível laboratorial. Agora, naturalmente, é preciso passar para a parte, para a escala industrial e ver, efetivamente, se estas capacidades já se mantêm. Em particular, este composto, o MOF-177, tem uma capacidade de absorção muito interessante, que é, na realidade, 1.474 miligramas de CO2, ou 1,474 gramas de CO2 por grama, que já ultrapassa o benchmarking que é a amónia, portanto, os 1.200. Portanto, está-se no bom caminho, mas ainda há muito trabalho a ser feito nesta área e todos os dias são reportados novos absorventes com capacidades crescentes de absorção de CO2. Outra possibilidade que está a ganhar muito corpo atualmente é a separação com membranas. A separação com membranas, basicamente, é nós pegarmos o nosso efluente gasoso com rico em CO2, rico, portanto, é força de expressão, mas com, digamos, 15% de CO2, fazer passar uma outra corrente, pode ser uma corrente de ar ou de um gás em que o CO2 seja mais solúvel, através de uma membrana, uma membrana lá está, com determinada porosidade e isto funcionar como uma separação, uma premiação gasosa que pode ser feito numa estrutura como a que está representada, que a membrana está a enrolar como se fosse um prometedor de calor. E, portanto, basicamente nós, de um lado, obtemos um gás rico em CO2 e, do outro lado, o gás sem CO2. Tipicamente estes sistemas são muito mais eficientes do que a absorção química. E, além disso, tem outra grande vantagem, que é, pronto, neste slide mostra-se, do lado esquerdo, a imagem de uma membrana, portanto, é um tubo poroso, basicamente, uma membrana de fibras ocas, e, do outro lado, tem a grande vantagem da utilização das membranas. Enquanto as aminas necessitam, a técnica da absorção química necessita colunas de grandes dimensões e, portanto, muito espaço em termos de planta industrial para as implementar, as membranas, como podem ser enroadas, como estava a dizer há pouco, como se fosse um prometedor de calor, o espaço é muito mais pequeno. Portanto, a comparação que se apresenta aí na figura é, para essas colunas grandes, que são as colunas de absorção e desabsorção, nós podemos ter uma unidade mais pequena, que são aqueles frechos de tubos, e ocupam muito menos espaço. Naturalmente, as membranas, o que é que se utiliza? Utilizam-se membranas de todos os tipos, orgânicas, inorgânicas, poliméricas, metálicas, enfim, vários sistemas, e inclusivamente zeólicos, também se podem fazer membranas baseadas em zeólicos, e lá está, elas revelam várias capacidades de separação e absorção. Simplesmente, há aqui uma questão, nós quando analisamos a eficiência de uma membrana, temos de pensar em dois parâmetros que às vezes são concorrentes. Por um lado, a premiância, que é a capacidade da membrana absorver uma quantidade maior ou menor de CO2, e outra característica é que é a seletividade, é absorver CO2 relativamente ao outro gás, e neste caso, o importante é considerar o azoto, e portanto, que a membrana tenha, pretendes que uma membrana tenha uma grande premiância ao CO2, portanto, absorva uma grande quantidade de CO2, e depois absorva CO2 preferencialmente e não azoto. Ok? Pronto, e a combinação destes dois fatores é que às vezes é um bocadinho difícil de conseguir simultaneamente na mesma membrana. De qualquer modo, enfim, isto são resultados que foram reportados recentemente, portanto, lá está, basicamente nós temos aqui neste gráfico os dois parâmetros, a seletividade por um lado e a premiância ao CO2, e portanto, uma zona que é o domínio operacional desejável, portanto, que é uma grande capacidade de absorção, uma grande seletividade, que é aquilo que se está a procurar atingir. Atualmente foi reportado que o custo com umas membranas baseadas em PEBAX resultou já num custo de 31 euros por tonelado de CO2, o que já começa a ser competitivo com as aminas, portanto, está, o intervalo da utilização da monoetanolamina varia entre 30 a 50 euros por tonelado de CO2, portanto, já estamos no lado inferior, portanto, as membranas começam efetivamente a ser competitivas com as tecnologias mais tradicionais de absorção de líquido. Outra possibilidade é a utilização de líquidos iónicos, líquidos iónicos são líquidos que sais, basicamente, que se mantêm sob a forma líquida até algumas centenas de graus e têm, a maior parte, têm a capacidade de capturar o CO2. E tem uma vantagem é que resistindo a temperaturas elevadas, portanto, eu lembro que um influente gasoso, tipicamente numa caldeira, tem uma temperatura de cerca de 200 graus centígrados, a utilização destes líquidos iónicos permite capturar o CO2 sem ter necessidade de arrefecer o fluente gasoso. Portanto, de qualquer modo, tem uma viscosidade elevada que dificulta um bocado a operação e, de momento, os líquidos iónicos ainda é, está no capítulo das miragens, porque, efetivamente, lá está, são substâncias que têm grande capacidade de absorção, mas isto é feito em escala muito pequena, atualmente, escala laboratorial, porque os líquidos iónicos são muito caros. Sintetizar líquidos iónicos é difícil, é caro e, geralmente, enfim, nós, em laboratório, trabalhamos com alguns miligramas, alguns mililitros de líquido iónico. Portanto, lá está, a escala industrial é complicada e está a exigir ainda muito desenvolvimento. Outra possibilidade é a existência de processos biológicos. Há membranas enzimáticas, portanto, são membranas constituídas por enzimas, portanto, é um processo de engenharia biológica, não de engenharia química, e, basicamente, portanto, isto faz recurso a processos que nós não somos capazes de reproduzir a nível industrial, mas determinados organismos são. E, portanto, basicamente, a utilização de membranas biológicas permite capturar o CO2 do efluente gasoso e obter, por outro lado, um gás rico em CO2. A desvantagem destes sistemas é que são os enzimas, infelizmente, são, enfim, são como catalisadores, mas são seres biológicos, portanto, basicamente, são muito afetados por variações de temperatura, variações de pressão e, inclusivamente, variações de pH. Portanto, este sistema, que até está patenteado, é um processo que, basicamente, ocorre em laboratório. E é muito difícil, de momento, ainda, é muito difícil passá-lo para uma escala industrial, mas, enfim, a perspectiva, digamos, que começa a ser aberta. Bom, depois, efetivamente, depois de termos passado aqui em revista os principais aspectos e processos existentes para a captura de CO2, temos a sequestração. Bom, o que é que nós vamos, efetivamente, fazer ao CO2? Pronto. Podemos, efetivamente, utilizar o CO2 em várias coisas. O CO2 pode ser utilizado, por exemplo, como gás que se utiliza em soldadura, pode ser em gás para fazer bebidas carbo-gaseificadas, aliás, ultimamente tem-se assistido ao aparecimento de muitas bebidas gaseificadas que não apareciam de antes, é uma maneira de dar vazão ao CO2. Podemos, efetivamente, utilizar o CO2 para extração por conflitos supercríticos, utiliza-se na indústria alimentar, já há muitos anos que se faz a extração da cafeína com CO2, é uma técnica um bocadinho cara, mas existe. Mas, efetivamente, lá está, estes quantitativos todos não permitem, não permitem, geralmente, que nós consigamos dar vazão a toda a quantidade de CO2 que teríamos que capturar das centrais térmicas. Portanto, uma técnica é a chamada sequestração geológica. Portanto, o que é que se faz? O CO2 é, uma vez capturado, por uma das técnicas que passámos em revista há pouco, pode ser comprimido, portanto, é o tratamento pós-captura, e injetado no solo. Tipicamente, ele pode ser injetado no solo abaixo dos 800 metros de profundidade. O que lhe acontece é que vai aumentar a densidade e vai-se converter aqui num fluido supercrítico e facilmente se difunde na porosidade das rochas. E tem uma vantagem que, inclusivamente, lá está, nós temos, por força da exploração mineira e da exploração petrolífera, temos, digamos, vazios na crosta terrestre. A injeção de CO2 é uma maneira de nós colmatarmos esses vazios e deixar de ter descontinuidades no solo, o que, enfim, há alguns autores que referem que a existência dessas descontinuidades pode ser a causa ou pode acentuar uma sismicidade crescente do planeta. Isto atualmente já é feito, como se mostra naquele esquema, é feito no norte dos Estados Unidos, no norte do Canadá, na Austrália, portanto, já se está a injetar CO2 dentro de minas gastas de carvão, dentro de posses petrolíferos e, portanto, é uma possibilidade que existe. Portanto, uma vez o CO2 injetado no solo, ele fica lá, basicamente, porque as condições dos solos mantêm as condições adversas à sua libertação e à sua passagem novamente ao estado gasoso, portanto, fica no estado líquido e, a pouco e pouco, vai-se dando a absorção em rochas e extratos minerais que, basicamente, são os locais onde o CO2 foi injetado. De qualquer modo, pode também não ser suficiente para os grandes quantitativos de CO2 que nós temos. E há outra hipótese, há outra hipótese que, do ponto de vista de engenharia química, é muito mais interessante, que, na realidade, pronto, o carbono é um elemento que é um dos elementos mais abundantes neste planeta, mas é um bocado escasso e, nomeadamente, nós baseamos uma indústria muito grande, que é a indústria do petróleo e a indústria petroquímica, em fontes de carbono. Portanto, realmente é um bocado, digamos, de certo modo, entre aspas, disparatado, estarmos a deitar fora, estarmos a vermos nos livros de uma substância que tem um potencial de utilização de carbono muito importante, como é o CO2. E, efetivamente, o CO2 pode ser utilizado como matéria-prima para síntese de outras substâncias. Pronto, e estão aqui vários casos. É possível fazer a síntese de metano, a partir do CO2, a síntese de metanol, que é um álcool, a síntese de etileno, de carboidratos, de açúcares, portanto, há estas possibilidades. São processos conhecidos, agora têm um problema, são processos endotérmicos. As reações que se dão, termodinamicamente, que se dão facilmente na natureza, são processos exotérmicos, que libertam calor. Os processos endotérmicos são aqueles que requerem calor para eles se darem. Portanto, lá está, esta não é a tendência normal da natureza e, portanto, é possível fazer estas síntese, é possível fazer estes processos, mas nós temos que consumir energia. Pronto, efetivamente, isto pode não ser crítico, não é? Se o balanço da energia que nós requeremos pode ser buscar outros processos industriais, pode valer a pena, é uma questão de fazer este balanço. Mas, à partida, nós teríamos que, também temos aqui um caminho grande de desenvolvimento, fazer o desenvolvimento de novos processos de síntese, novos aparelhos reacionais, inclusivamente catalisadores para facilitar estes processos. Atualmente, já se faz utilização de parte de CO2 como matéria-prima para síntese, usa-se, portanto, para fazer metanol e, a partir daí, fazer resinas, usa-se para fazer parafinas de baixo peso molecular, olefinas de baixo peso molecular, que permite a obtenção de policarbonatos e polietileno de alta densidade e de baixa densidade, e também dimetilcarbonato, que é um aditivo de gasolina. Atualmente, enfim, este quantitativo são um pouquinho modestos, estima-se que, atualmente, em todo o mundo, existe um consumo de CO2 de 117 megatoneladas de CO2 por ano, e as emissões atuais são estimadas em 24 mil megatoneladas por ano. Portanto, temos aqui, de facto, um potencial muito grande para avançar. E lá está, nós, para fazer o sequestro, temos, efetivamente, se calhar, que lançar mão a tudo, que é a sequestração geológica, utilização como matéria-prima para síntese, as utilizações alimentares, as utilizações como solvente supercrítico, enfim, porque os quantitativos de CO2 são, efetivamente, muito elevados. Enfim, outras utilizações que estão, digamos, na forja, são projetos de investigação, é a preparação de carbonato de cálcio precipitado, que é um reagente, é muito utilizado em Portugal, que tem uma indústria muito grande de fábrica de papel, que é um substituinte de caulino, que se consegue obter facilmente fazendo borbulhar CO2 em água de cálculo. Isto é um processo que pode ser feito, atualmente não é feito assim, mas pode ser feito com base na utilização de CO2. Outro projeto de investigação que o meu grupo está a procurar desenvolver, enfim, estamos em ensaios, é uma ideia engraçada, e como dizia um colega meu, do mesmo grupo, o professor João Bordado, é, falando mal e depressa, transformar CO2 em peixes. Pronto, isto não é assim tão líquido, efetivamente, mas o interessante é que muitas algas, muitas plantas, se tiverem mais CO2, se tiverem CO2 na sua vizinhança, aumenta o crescimento. E portanto, se nós criarmos recifes, pronto, como é o caso que se mostra na figura, o recife artificial, mais cedo ou mais tarde vão-se desenvolver em algas, se nós fizermos uma injeção de CO2 que seja capturado de uma central térmica, por exemplo, vamos estimular o crescimento das algas e, havendo mais algas, há mais peixes que vão desovar e vão-se alimentar à custa dessas algas. Portanto, lá está, é uma maneira, enfim, isto não pode ser feito numa escala brutal, para nos vermos livre todo o CO2 que tivemos, porque lá está, corre-se o risco de aumentar a acidificação das águas, mas, enfim, será mais uma contribuição eventualmente modesta para nós fazermos captura de CO2 e aumentarmos um recurso, o recurso píxico. Em termos de conclusão, eu poderia dizer que, de facto, das tecnologias atualmente existentes, a absorção com substâncias químicas, com solventes químicos, é uma tecnologia já disponível, mas implica custos elevados da reservação de solventes, a médio prazo, portanto, está-se a trabalhar na melhoria dos processos e na utilização de novos solventes e é necessário ainda fazer o scale-up para unidades maiores que possam estar junto das centrais térmicas. A absorção é uma opção atualmente interessante, mas necessita da resolução de muitos problemas tecnológicos, nomeadamente o aumento da capacidade da absorção. As membranas têm grandes vantagens, mas precisa, portanto, da combinação do fluxo de captação e de uma seletividade elevada e baixo custo, mas apresenta boas perspetivas futuras e é também naturalmente importante investir em alternativas de reutilização de CO2, como aquelas que apresentei, portanto, de utilização em síntese. Pronto, e era o que vos tinha para dizer. Deixava-vos aqui com alguma bibliografia recente sobre o assunto. Já agora eu gostaria de dizer que esta sessão e esta apresentação ficarão disponíveis no site da Ordem, portanto, poderão ver isto com algum promenor mais tarde, se assim quiserem. Fica também o meu e-mail, eu naturalmente estarei disponível para responder algumas questões por e-mail e naturalmente agora estou disponível para responder algumas questões que tenham sido feitas, entretanto. Muito obrigado. Ok, muito obrigado João, foi uma ótima apresentação e eu vou passar agora, vou repetir aquilo que o João disse, que eu deixei para esta altura, a partir da manhã, no site da Ordem dos Engenheiros, se vocês entrarem e forem à coluna do lado direito, ao menu do lado direito, a um sítio que tem hashtag, ficamos em casa, carregam aí e vão para a página deste programa e aí aparecem os webinars. Este webinar estará disponível quer a apresentação do João Gomes, quer o PowerPoint, vão estar disponíveis a partir da manhã e está lá já o webinar que foi realizado a semana passada, mas esse enfim é sobre o Covid, portanto, não tem nada a ver com este assunto. Antes de entrar nos… espera aí, que entrou agora mais uma pergunta e eu não a tinha considerado… Ah não, uma pergunta que é apenas um comentário dizendo excelente apresentação, portanto não tenho quem incluir, é do Tiago Rogado que cumprimento ao João pela apresentação que fez, exatamente como ele fez. Bom, eu agora queria só fazer um pequenino comentário, que não é uma pergunta, mas era dizer ao João que efetivamente o crescimento de algas tem que ser muito controlado e eu compreendo que seja uma saída, porque senão podemos cair na eutrofização que é indesejável, não é? Portanto, é uma coisa que faz sentido, mas tem que ser feito com algum cuidado e ser controlado. Muito bem, então eu neste momento tenho aqui 5 ou 6 perguntas que vou fazer ao João. A primeira pergunta vem também do Tiago Rogado, aquele que o cumprimentou, e é um comentário ao slide 7, que é aquele slide que tem a igualdade caia. Diz o Tiago Rogado que a igualdade caia infelizmente estará desatualizada por não contemplar a contribuição das energias renováveis como um facto fundamental, tal como a contribuição do aumento da eficiência energética. Aí sim resolvem-se as questões associadas ao fator PGE, ou seja, na equação apresentada os fatores anteriormente mencionados reduzem o valor do CO2 total. João, se quiseres fazer o favor de comentar. Certo, sim, é correto, atualmente essa versão que eu apresentei é a versão inicial de caia de 1993 e naturalmente, como se supõe, tem tido muitas atualizações, não por pessoa caia, mas por outros autores e efetivamente há várias hipóteses de considerar. Eu suponho que inicialmente não terá sido considerada a contribuição das energias renováveis, que já existiu, naturalmente, nessa altura, mas porque, lá está, diretamente não são geradoras de CO2, e portanto eram os... Mas cortam é o CO2 que se produz. Exatamente, exatamente, portanto é uma contribuição para a energia que não gera CO2 e portanto terá um efeito positivo. E naturalmente a eficiência energética é uma das técnicas de aumentar, era o que eu tinha dito, que efetivamente nós é difícil pedir a países em desenvolvimento que agora começaram a ter acesso à energia, que baixem os seus consumos energéticos, se calhar é mais razoável fazer isso nos países industrializados, mas de qualquer modo, lá está, o que nós devemos fazer é a energia consumimos, não pura e simplesmente deixar de consumir, mas consumi-la bem, portanto mais energeticamente. É a forma mais virtuosa, no fundo, de equilibrar as coisas. Exatamente. Muito bem. Então vou passar à segunda pergunta, que é do Francisco Leitão, que pergunta, quanto CO2 poderá ser fixado anualmente pelas rochas? Bom, isto é algo que não está estimado, e não está estimado por uma razão. É que, e naturalmente, enfim, não é uma pergunta que eu esteja apto a responder, porque não sou geólogo, mas efetivamente lá está. É algo que, como eu disse, é um processo que ocorre à escala de centenas ou milhares de anos. Portanto, se calhar é por essa razão que não está estimado. É que, basicamente, nós não vivemos o tempo suficiente para assistir a uma fixação de CO2 dessa maneira, portanto não está contabilizado, tanto como a captura pelos oceanos ou pelas plantas verdes. Muito bem. João, terceira pergunta, também do Tiago Rugado. Qual é o nível de investimento espetável para a implementação daquelas técnicas que tu referiste, aquelas três técnicas que tu referiste no início e depois para as diversas formas tecnológicas de o conseguir? Há uma noção disso? Não. Não. Isto, em determinada altura, a União Europeia, que, enfim, costuma ser mais, compromete-se mais facilmente do que os Estados Unidos relativamente a isto, fez alguns estudos e, efetivamente, o que se chegou foi à conclusão que o preço da eletricidade iria subir muito. Enfim, nós temos a noção que o preço da eletricidade é caro, mas, efetivamente, naturalmente, tendo que implementar novas unidades ou, então, aproveitar quando centrais térmicas acabam o seu tempo de vida, serem substituídas por novas centrais, utilizando gasificação, utilizando oxicombustão, é bastante caro. Uma das ideias que apareceu, mas, infelizmente, como muitas coisas que acontecem neste mundo, acabou por ser desvirtuada, foi, efetivamente, a história do comércio de emissões de CO2. Quando, inicialmente, foi lançado o comércio de emissão de CO2, a ideia base era, ok, aquilo que os Estados que irão dar as licenças de CO2 irão ganhar na concessão das licenças, esse fundo remanescente irá servir na implementação das, na adoção de tecnologias para esse fim. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, lá está. A lógica foi lógica de mercado, pura e dura, em que os títulos de emissão começaram a ser transacionados como se fossem ações. E, portanto, lá está. É um negócio, é mais um negócio atualmente, em que, infelizmente, não visa muito a proteção do ambiente, mas lá está, as estimativas, as estimativas relativamente aos recursos envolvidos a nível global, não, eu diria que estão por fazer. E variam de país para país, porque a realidade dos países para outros é muito diferente. Por exemplo, França não tem este problema com uma acutilância tão grande como nós teremos, porque cerca de 90% da energia francesa é de origem nuclear, não é a região de combustão. Mas lá está, se a situação se alterar, será diferente. Portanto, isto varia muito de país para país, em função do nível de implementação de energias renováveis e de fontes energéticas que se utiliza. Se calhar, mais uma vez, em vez de nos preocuparmos tanto com o preço da energia, devemos nos preocupar com a quantidade de energia que consumimos, não é? Exato, exato. Ora bem. Muito bem, vou passar ao seguinte, que é, uma vez que é previsível, que também é do Tiago Rogado, e diz o seguinte, uma vez que é previsível o encerramento das centrais termoelétricas por decisão política a curto ou médio prazo, estas medidas técnicas preconizadas ou estes processos seriam viáveis para as manterem em funcionamento? Se sim, qual o rendimento espetável da captura de CO2 com estas técnicas ou processos? Acho que já respondeste um bocado, mas deixo-te a pergunta. Sim, de facto, basicamente, lá está, aplicar uma alternativa de fim de linha, como seja, pegar numa central atual e meter o sistema de tratamento de CO2, é sempre menos eficiente do que uma solução ser pensada de raiz. E lá está, é dúbio, a questão, porque as centrais, basicamente, chegam ao fim da sua vida útil, muitas vezes é por causa de algo que existe amontante, que é das fornalhas, das fornalhas que já estão muito gastas, os tubulares estão já muito corroídos, já não suportam substituição de tubos, portanto, não é, não podemos dizer que estas tecnologias iriam, digamos, prolongar a vida das centrais. Eu diria que é o contrário, é um bocado uma oportunidade para nós implementarmos tecnologias de raiz, aí sim, que possam fazer logo a captura de CO2. Muito bem. Agora vou passar à penúltima pergunta, que é também do Tiago Rugado, que é, será o carvão ativado o mais barato de todas as soluções de adsorção? Bom, o carvão ativado é barato, é inegável, é inegável, pode-se obter carvão ativado de tudo, de cascas de frutos, de coco, de madeira, enfim, uma infinidade de substâncias que nós praticamente entendemos como resíduos. É barato, simplesmente tem um problema que é, não tem uma capacidade de absorção muito grande, aliás, ele é muito eficaz, o carvão ativado é muito eficaz para substâncias declaradamente orgânicas, não tanto, e para alguns gases de enxofre, mas não tanto para o CO2, e portanto acaba por não ser muito rentável. Eventualmente ele pode ser, se nós compararmos apenas o preço da obtenção do adsorvente, é indiscutivelmente o mais barato, mas não é o mais eficiente. Eu, por acaso, gostei muito daquela solução das películas que tu deste, pá, do tubinho com as camadas que permitem separar o CO2, gostei, até por ser leve do ponto de vista tecnológico. Exatamente, exatamente, tem essa vantagem. Muito bem, e agora a última pergunta que é muito simples, pá, é da Andréia Neto Gomes, da Silva Miguel, que diz assim, de forma a saber o estado da arte em Portugal, pergunto em que ano foi implementado o projeto piloto na refineria de Sines, aquele projeto que vocês colaboraram. Queria fazer um apelo de memória, eu tenho a impressão que... Pá, assim até parece que estás velho, pá. Estou, indiscutivelmente. Foi antes de 2010, eu tenho a impressão que a unidade começou a ser instalada para aí 2007, 2008. Muito bem. Então, apareceu-me agora aqui mais uma pergunta. Há só agradecimentos da Tânia Ferreira, que agradece porque foi excelente a apresentação, a Paula Semo também, também diz o mesmo, e finalmente uma pessoa que nós conhecemos muito bem, e que diz, que é a Graça Rasteiro, da Universidade do Miro, olá Graça, e que diz assim, no que se refere aos processos de adsorção, a questão da regeneração dos adsorventes e os ciclos de regeneração que estão estudados, podem ser um problema? Quais os adsorventes mais viáveis deste ponto de vista? Adsorção. Adsorção, exatamente. Pronto, efetivamente foi um... A Graça tem toda a razão, foi um aspecto que eu não foquei. Naquele diagrama em que põe as várias tecnologias, aparece lá as várias alternativas para a regeneração, mas efetivamente não falei sobre isso. E pronto, isso é um problema, porque efetivamente, lá está, tirando o caravão ativado, que é relativamente barato, a maior parte dos adsorventes são bastante caros, em particular os eólicos e mesmo outros adsorventes são bastante caros e efetivamente lá está. A maneira de nós não estarmos sempre a consumir adsorvento novo é fazer a regeneração. Um bocado como nas aminas, lá está, instalando a operação inversa. E efetivamente a Graça tem razão. De momento não estão estudadas muitas alternativas. Eu creio que dos colegas da Universidade de Coimbra têm feito alguns estudos nessa área e em particular sei que o laboratório do professor Alírio Rodrigues, enfim, que já se formou, mas continua a trabalhar na Universidade do Porto, tem sido muito ativo relativamente às técnicas de regeneração. Tem havido, de facto, a grande geração de conhecimento, mas enfim, em todos os ciclos relativamente a CO2 de regeneração. no caso de CO2, são ainda conhecidos. Muito bem. Então, para terminar, antes que nos ponham na rua, não é? Só queria dizer que tens aqui também os agradecimentos da Graça Rasteiro, que te agradece. Já agora uma confidência. Em princípio, a Graça Rasteiro está desafiada para no mês de junho vir fazer também um webinar. Ah, muito bem. Vamos tê-la provavelmente aqui. Temos aqui um agradecimento do mês aluna nossa, da Ana Isabel Marquês, que nos manda aos agradecimentos, e da Elisabeth Reis, que também agradece a qualidade da apresentação. Bom, meus amigos, mais uma vez agradeço a todos, ao seu bastionário que esteve presente, ao João que fez esta excelente apresentação e a todos os colegas que quiseram estar presentes. O Colégio de Engenharia Química, como já vos disse, já tem um seminário proposto para maio e eventualmente teremos outro para junho, pelo menos. Portanto, nós estamos a alinhar nisto porque achamos que o facto de estarmos em casa não é necessariamente idêntico a estarmos ociosos. Podemos passar uns momentos interessantes com colegas a ver isto. Claro, era muito melhor se estivéssemos todos juntos e pudéssemos abraçar-nos uns aos outros, mas infelizmente isso não é possível. De qualquer maneira, estamos juntos em espírito. Mais uma vez, João, muito obrigado, obrigado colegas e então agradecia que saíssem da reunião para encerrarmos isto. Muito obrigado, adeus, boa tarde. Muito obrigado. Adeus, João. Adeus, obrigado. Obrigado. Adeus, 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 obrigado. Obrigado. Obrigado.